A CIDADE NO BRASIL Geo Malsa, olá a todos Bem, lhe foi lançado o trailer para o Shazen Finalmente Estou muito curioso com este novo filme da DC E sem mais demoras Vamos lá ver o trailer Como campeão Diga o meu nome, meus poderes serão seus Shazen Puxa, é verdade? Não é? Diga o meu nome Tchamaya! 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 His name is Captain Sparklefingers. Sparklefingers. How old are you? Basically 15. Dude, did you see that? Yeah, you electrocuted a bus and almost killed these people. And then I caught it! Only tall buildings in a single bound. I'm sorry, I'm so sorry. Hahaha Yeah, it's very funny. It's very funny. Well, thank you for having been there. See you next time.